Recebi uma mensagem aqui que é Não sei vender meus serviços de profissional liberal. Então vamos lá. Vendas é uma ciência. Como assim, Conrado? Vendas é uma ciência? Ciência é exata, tem os números, tem o método. Exatamente, vendas é exatamente isso. Tem método, tem números, tem indicadores, você vê o que dá certo, o que não dá no teu caso. Então, quando você fala pra mim não sei vender meus serviços de profissional liberal, na minha tecla SAP, na minha tradução, tá escrito assim. Conrado, eu não sei como apresentar os meus serviços, eu não sei como abordar uma pessoa, eu não sei como atrair essa pessoa até mim, eu não sei como passar o preço Existem várias etapas dentro do não sei vender. E pode ser que você esteja também querendo dizer, eu tenho vergonha de vender, eu tenho medo de vender, quando tem alguém na minha frente pra eu vender, eu não consigo me comunicar com essa pessoa. Então, existem várias etapas na venda. E quando você fala não sei vender, eu tenho certeza que algumas dessas etapas você domina. Mas, você não domina o processo inteiro, que é você atrair a pessoa pra chegar até você. Segundo, primeiro você encontrar a pessoa, saber quem é e saber onde ela está. Depois disso, você apresentar o seu produto ou serviço. Depois disso, você passar o preço, matar as objeções e daí fechar a venda. O que você tem que fazer? Primeira coisa, você tem que entender quais são essas etapas da venda. Então, o primeiro é atrair a pessoa. Você pode falar pra mim, Conrado, eu já sei atrair as pessoas, as pessoas já chegam até mim, é que eu não consigo vender pra elas. Legal. Você tem abordagem inicial? Por exemplo, a pessoa chega até você, como é que você abre a conversa? Você faz perguntas? Você já apresenta direto o seu serviço? Você se apresenta primeiro e fica contando da sua história? Depois é que você vai falar sobre o problema que você pode resolver dela? Então, como é que é essa abordagem inicial? A melhor abordagem é fazer perguntas, tá? Porque a partir das perguntas, você sente que você não está vendendo, você está explicando. Por exemplo, digamos que eu sou um... Eu também sou mentor de negócios, né? Eu falo para empresários como que eles aumentam lucro e receita nas suas empresas através de um sistema de vendas, de um processo de vendas. Então, quando algum empresário chega para mim e fala, Conrado, eu preciso aumentar o meu faturamento. Primeira coisa que eu falo é, tá, qual é o seu faturamento que você precisa aumentar? Você quer aumentar para quanto? Me fala um pouquinho da tua empresa. Quantos funcionários você tem? Você sabe qual é a tua margem de lucro? Você sabe qual é o teu CAC, o custo de aquisição do cliente? Você sabe qual é o teu rojo, o retorno de investimento sobre o anúncio? Você sabe quanto que é o teu CPL, o custo por lead? Você sabe quanto que é a sua receita, o seu ticket médio? Qual é o público que tem o maior ticket médio? É o público mais velho ou o público mais novo? É o público que mora em cidade ou mora no campo? É o público mulheres ou homens? Essas são as perguntas que eu vou fazer. Por quê? Porque eu quero primeiro criar um cenário muito claro de para quem eu estou falando que depois eu vou vender. Até para saber se eu posso ajudar essa pessoa ou não. Mas à medida que ela vai me respondendo essas diversas perguntas, aquelas que ela sabe responder, porque é muito isso que ela nem sabe, daí eu começo a formular as minhas hipóteses. Ah, então o problema deve ser esse. Ah, então o problema é falta de lead. Não, o problema é falta de lead qualificado. Eu vou formulando hipóteses. Fica muito mais simples depois eu simplesmente, simples, simplesmente, eu explicar aquilo que está acontecendo com a empresa dele e como que ele pode resolver aquele problema. Ah, então, deixa eu pensar. Você me falou, digamos, você me falou que você está recebendo 100 leads por dia e você tem uma equipe de 30 vendedores e está faltando lead para os vendedores. É verdade, está faltando lead para os vendedores. Mas eu diria mais, a questão é que eu tenho certeza que tem vendedores bons para os quais você deveria entregar a maior parte dos leads, porque eles vão fechar a venda. E existem vendedores ruins, que se você entregar lead para eles, você vai rasgar o lead, você vai jogar fora aquele lead. Então, quando você tem poucos leads, o ideal é você entregar os leads bons, os leads, né, para aqueles vendedores que mais vendem e os outros vendedores você coloca um trabalho de prospecção. Então, quer dizer, eu já sei como resolver aquele problema, só que antes eu tive que fazer perguntas. E a partir daí, o que eu falo? Olha, se você quiser, a gente tem exatamente esse serviço que é ajudar você a criar o teu sistema comercial de marketing e vendas, o sistema que faz a venda, que gera a receita. A gente pode te ajudar. E você vai falar, nossa, legal, entendi, gostei do que você falou, faz sentido. Como que é o serviço que vocês apresentam? Ah, o nosso serviço é assim, 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 assado. E eu já tenho um script montado de como eu vou apresentar o meu serviço para essa pessoa, para ela entender que eu sei o que eu estou fazendo, que eu não sou um aventureiro, que eu não cheguei ontem. E a partir disso, uma dada hora, eu vou construir o preço. E ela vai perguntar, mas quanto que é o seu serviço? Então, legal, deixa eu te falar um pouco sobre preço, então. E daí eu vou construir o preço. Geralmente é preço âncora e uma condição especial com escassez. É uma construção. E daí eu faço o fechamento. Olha, você vai querer... Você gostou? As perguntas clássicas de fechamento. Você gostou? Você acha que faz sentido para a sua empresa? Você acha que isso vai realmente resolver o seu problema? Você gostou de resolver logo esse problema? Você tem os recursos necessários para isso? O dinheiro? Você tem como pagar esse serviço? Tenho. Legal. Então, se você gostou, se você acha que vai resolver, se você quer resolver logo, se você tem os recursos necessários para isso, se você acha que isso realmente vai resolver e você precisa dessa resolução, você é o decisor. Então, não tem mais nada a dizer, a não ser nós apertarmos as mãos e falarmos, bem-vindo, bem-vindo ao mais novo, o mais novo cliente da nossa empresa. Muito bem-vindo. Quer dizer, isso é um processo de venda. Se você não domina essas fases, você de fato vai falar, eu não sei vender. Só que o não sei vender tem muita coisa aí dentro. São essas coisas todas que você tem que entender quais são as etapas, qual é o processo de vendas. É como um processo qualquer, como um processo de admissão, como um processo de logística, de expedição, um despachante. É a mesma coisa. São um processo. O processo de venda se chama funil de vendas. E é isso que faz com que você consiga ter domínio real sobre o que está acontecendo na sua empresa. Você ter um processo, seja como profissional liberal, seja como empresário, pequeno, seja como empresário grande, empresas grandes, seja como autônomo, etc. Sempre tem que ter um processo. E o processo de vendas tem um nome, funil de vendas. Ok? Então, com isso, domine o processo. Depois que você dominar o processo, você vai entender como se vende de fato. Ou seja, como é que você segue o processo do desconhecido, a pessoa nem conhecer a sua empresa até ela comprar de você recorrentemente, se tornando fã do seu nome ou da sua marca. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí